As mudanças no governo agora com Denise Rotenburg. A transferência do ministro Onyx Lorenzoni do Ministério da Cidadania para a Secretaria-Geral do Palácio do Planalto fez crescer a bolsa de apostas sobre quem será o futuro ministro da cidadania. O nome cotado para o cargo hoje, que está inclusive em análise pelo Palácio do Planalto, é o do deputado João Roma, do Republicanos da Bahia. Com essa indicação, o presidente Jair Bolsonaro espera aí matar dois coelhos numa cajadada só. O cargo está prometido para os republicanos, mas João Roma é muito ligado ao presidente do Democratas, a ACM Neto. A ACM Neto foi quem protagonizou a saída do Democratas do bloco de Baleia Rossi, ajudando ali a compor uma ampla maioria em favor de Arthur Lira na disputa pela presidência da Câmara. Olha, a ACM Neto vai ficar rouco de tanto dizer que não quer cargo no governo, que não fez essa indicação. Mas para os congressistas vai ficar como se fosse, sim, uma indicação do presidente do Democratas. Isso favorece o presidente Jair Bolsonaro, favorece a ala governista dentro do Democratas, mas enfraquece a ACM Neto, porque vai parecer que ele tirou o partido do grupo de Baleia Rossi para conseguir apenas um cargo de ministro para os seus aliados dentro da estrutura ali de primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro. Internamente fica muito ruim, mas para o governo isso é bom e vamos ver aí o desdobramento disso no futuro. O que pode acontecer mais à frente, já tem gente apostando nisso, é a ACM Neto daqui a pouco perder a presidência do Democratas, porque a ala mais independente vai votar contra ele e a ala governista prefere alguém que seja ali com quem tenha mais fidelidade ao presidente Jair Bolsonaro. Esse é um jogo para o final do ano e nós vamos acompanhar e dar todo o resultado aqui para você na Rede Vida de televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.